Olá, amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje é sexta-feira, tá aí oi maridão aqui, ó. Fala oi pessoal, vem. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? A gente resolveu vir fazer umas comprinhas, né? Não é aquela compra, mas pelo menos tá reabastecendo a nossa dispensa, né? Ontem a gente teve no sacolão, né? Fazendo as comprinhas de fruta, verdura, né? Então hoje é mais só o essencial mesmo, né? Até porque as condições, né? O trem tá feio, gente, tá podendo esbanjar muito não, né? Mas é isso, conforme for dando a gente vai mostrando. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva aí, já deixe seu like, que é muito importante para mim, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, bora para mais um 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 vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é mais? O que é isso? A gente sempre usa Vasconcelos e Albarusca, né? Quanto Albarusca vem? E as três? R$12,98 A diferença é a única mas eu vou vir aqui Vasconcelos O que é isso? Deixa eu pegar minha lista Então eu começo a colocar coisas que tem ciência Música 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 Um pouquinho de diferença Aqui ó, ele é 6, esse aqui é 6,49, o rompido. Algumas meninas compram pra descodil, vou levar pra experimentar. Não é bom com dois? Não é bom? Não, não leva, se não gostar você vai ficar nervosa. Ah, mas perta a mangueira eu já não gosto. É, vamos ver se. Vou levar o jogueiro mesmo. Não, não vou levar mais. Só um, só um. Olha a senhora que deixa pra moçar. Olha a senhora que deixa pra moçar. Olha a senhora que deixa pra moçar. O que dá pra moçar? É, e a senhora que deixa pra moçar. E a senhora que deixa pra moçar. É, e a senhora que deixa pra moçar. É, e a senhora que deixa pra moçar, eu não vou levar a moça. E a senhora que deixa pra moçar. Tá com pressa na mão o ar hoje? eu falei como com a rola eu subi a 12 não 89 vezes com a rola é melhor né a cidade né 80 centavos o gênio não é ruim não é bom isso dá diferenças por função não dava diferença não mas três quatro você ganha um isso aqui gente ó fica lançamento eu não tinha visto ele quer achar ainda não tem um prêmio de leite rosário tem um leite prêmio de leite o 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 e alguns outros estados, né, gente? Dependendo do que eu compro aqui, não dá pra vocês comprar nem a metade, né? Que as coisas são bem mais caras. E a gente que é daqui de Minas, principalmente cidade interior, a gente já tem outra noção, tipo, de quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente acha que as coisas aí é muito mais barata, que o padrão de vida de vocês é bem mais em conta do que o nosso. O pessoal aqui da cidade até tem mania de falar que quem vive em Araxá mora em qualquer lugar, mas não é bem assim pelo que eu vejo, não, né? Muita gente fala, nossa, Ninha, as coisas aí é muito barata, aqui é tudo muito caro. Até ontem uma comentou assim no vídeo lá das verduras, o quilo de tomate, 12 reais, eu já tô achando cara que 6 reais, então 12 reais, gente, é muita coisa, né? Comprei arroz. Como vocês sabem, eu gosto de estar usando sempre o Vasconcelos. Entre o Vasconcelos e a Barusca, como a diferença é de centavos, eu fico com o Vasconcelos mesmo. Vejão sempre eu compro o João Pedro, né? Eu quase trouxe aquele Codil, mas eu fiquei com medo de trazer e não gostar. E eu vi que os grãozinhos dele é um pouquinho menor do que o do João Pedro, então assim, eu não gosto de feijão muito pequenininho, sabe? Aí eu trouxe esse aqui mesmo, que eu já tenho costume, e eu uso dele há anos e anos. Açúcar, açúcar eu sei que dá por mês, porque a gente tá gastando muito pouco açúcar aqui em casa agora. Macarrão, chocolatado, filtro. Esse filtro aqui, gente, ele é ótimo. Eu não tava encontrando o dele pra comprar, e agora eu vi lá no supermercado que o Rio trouxe um. Ele é reutilizável, ó. Dá pra usar até cinco vezes. Cinco eu não utilizo, mas umas duas, três vezes sempre eu consigo reutilizar ele. Ele é muito bom. Comprei bolacha, né, pros meninos, ó. Né? Comprei de sal também. Eu gosto dessa pit stop, é muito boa. E comprei, sim, legal. Pandangos, né, pras duas crianças que temos em casa. É, mais bolacha. Eu gosto de ter em casa um caldo de carne e um de galinha. Eu não acredito. Gente, todo mês eu compro errado. Não tô acreditando que eu fiz isso. O mês passado eu queria ter comprado caldo de carne, eu trouxe de galinha. Esse mês eu queria ter pego um de carne e um de galinha, eu trouxe dois de carne. Ah, vai entender. Mas, assim, na verdade eu utilizo mais mesmo é o de carne do que de galinha. É, essas bolachinhas, essas rosquinhas aqui, os meninos gostam muito. Aí eu sempre tenho em casa. Miojo, eu só comprei dois, porque a única que toma miojo aqui em casa é a Maria Fernanda, mas aí eu não gosto de tá incentivando a tá tomando muito miojo, não. Eu só compro dois por mês, dois, quatro no máximo. É, e pronto, né? Porque senão se deixar, porque é tomar a semana inteira. Comprei um bicarbonato, que eu quero tá utilizando pra lavar a roupa, né? Principalmente pra deixar a roupa branca de molho. A gente utiliza muito, né, gente? Aí eu já trouxe dois. Trouxe Vasconcelos mesmo, que ele tava com preço legal. Sempre eu fico com Vasconcelos, Três Corações e o Melita. Aí o Vasconcelos tava com o preço melhor, eu trouxe dele mesmo. Mais bolachinha, é uma pegada que eles gostam. Essa de leite também eles gostam. Eu gosto muito desses produtos Marilã, muito bom e com precinho legal. Trouxe meu café solúvel, que eu quero fazer agora, o friozinho tá chegando, né? Aí eu quero voltar a fazer meu café cremoso. Já tem receitinha do café cremoso aqui no início do canal. Mas depois eu vou tá gravando e mostrando pra vocês. Gente, pensa no trembão. Nossa, esse aqui vicia. Vocês não tem noção. É época do frio, então? Nossa, Deus. A gente toma quase de inteiro. Maionese, eu trouxe só uma mesmo, que eu acho que tem mais ali no armário. A gente usa pouco. Aveia, né? Trouxe sete litros de leite. Saco de lixo, eu trouxe esse aqui, ó. Eu até tenho o restante ainda. Tava sem papel toalha. Eu gosto de estar utilizando sempre esse aqui, da Snob. Né? Guardanapo também eu trouxe dois. Gosto desse. Creme de leite, eu trouxe três. Jussara, né? Que eu falei que eu não tinha visto dele aqui, era chá ainda. Eu vou experimentar, ver se ele é bom. Tomara que ele não seja aquele desaguado, né? Óleo. Trouxe desse aqui, que ele também tava com um precinho legal. R$2,25. Trouxe quatro. Suco. Trouxe suco integral pra mim tomar. Eu falo pra mim porque os meninos não gostam de suco integral. Eles acham muito amargo. E eu quero estar, igual eu comentei com vocês, né? Eu quero estar tentando dar uma reeducada na minha alimentação, né? Então, assim, evitar alguns alimentos. Mas, assim, não significa que eu tô de dieta não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dieta não me pega. É, molho de tomate. É, molho de tomate. É, molho de tomate. Milho verde. Esse aqui tava com precinho legal. Acho que ele é lançamento, que eu nunca tinha visto essa marca. Acho que não tava nem um real. Aí eu trouxe dois. Palito. Extrato de tomate, eu não gosto de ficar sem em casa. Aí eu trouxe também uma latinha, que dá pro mês todo. Esse temperinho que eu gosto de tá utilizando ele pra eu tá fazendo carne, né? Já mostrei pra vocês. Suco. Eu trouxe algum suco tanque. Tava muito sem opção de suco tanque. Lá de uns três ou quatro meses que eu faço compra, tá sempre sem opção de... De tangue lá. Freixo até tem muito, mas tangue não. E o tangue, ele é um... Bem mais gostosinho, né? Eu acho. Eu acho que ele é mais grossinho, mais consistente. Produtos de higiene e limpeza. Eu comprei um sabão em pó homo, né? Comprei um... Porque eu já comentei, né? Que eu só gosto de lavar roupa branca com homo. Aí eu trouxe uma caixa. Eu ia até ir atrás de dois quilos, mas eu não trouxe. Por quê? Gente, não adianta. Sabão em pó pra mim não rende na minha mão. Dois quilos eu gasto assim... Numa semana. Então eu vou descer lá na Americanas depois e compro um líquido lá. Que costuma ser bem mais em conta. E trouxe só o pó mesmo, né? Que já fica garantido. Trouxe quatro detergentes. Tava até com o preço legal hoje. Acho que tava R$1,39. Trouxe dois desodorantes. Né? Um pra mim e um pro marido. Trouxe também meu tira manchas, né? Que eu não fico sem. Gosto mais da conta. O maciante, gente. Eu olhei todos lá. Aí eu resolvi trazer esse aqui mesmo, ó. Que ele tava com o precinho melhor, né? É... 900ml. Então, assim, dá um rendimento bem legal. Aqueles lançamentos lá que eu mostrei pra vocês, né, gente? Do Comfort lá. Acho que é Comfort Spost, Comfort Detox, alguma coisa assim. O cheirinho é legal, mas... Eu fiquei com medo de trazer, né? Hum... Aí, assim... Não achei que tem um cheiro tão intenso. Aí eu deixei quieto e trouxe esse aqui mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que esse novo... Esse Comfort aqui, ele é novo também. Eu acho que ele tem um cheirinho diferente do... Daquele Comfort tradicional, sabe? Aí vamos ver se ele é bom. E ele saiu... Se não me engano, por R$11. O sachê grande, né? Vitária, né? Também tava com o precinho legal. R$3 e pouquinho essa marca aqui. Comprei também sabonete. Nossa, gente! Eu tenho gostado desse sabonete aqui. E tem um cheirinho muito bom. Eu acho que esse aqui mesmo que eu comprei... Do líquido pra lavar as mãos... Gente, pensa no cheiro bom. Nossa, bom demais. Amei. Aí eu trouxe esses aqui. Lavanda e baunilha. Foram os looks que eu gostei. Absorvente. Mais absorvente, né? Creme dental eu trouxe só um. Porque ainda tem um fechando. Shampoo eu trouxe novamente o seda micelar. Gente, eu ia até trazer o... O Pantene água micelar lá. Realmente já tem. Muitas aqui de vocês falaram que já existe há muito tempo. E eu que não tinha me notado, né? Não tinha percebido. Mas é muito mais caro o da Pantene. O micelar, gente. Vocês não tem noção. E é tipo assim... 14 reais o vidro. Sabe? Aí eu trouxe esse aqui mesmo. Bem mais barato. Porque quando eu comprei na Americanas, eu paguei 11 reais nesse seda aqui, ó. Nina Secrets. Água limpeza micelar. E lá tava 6,50. Nossa, muita diferença, né? Aí eu gostei desse aqui. Eu achei que ele foi bom pro meu cabelo. E trouxe ele novamente, né? Com precinho legal. Trouxe esse aqui pros meninos aqui de casa, né? Marido e Matheus. Né? Maria também gosta desse shampoo aqui. O cabelo dela fica no cheiro, no brilho, mas sim. Ela também gosta dele. Mas ela varia muito. Ela usa esse. Ela usa do meu. É... Que mais? Papel gênico. Esse mês eu trouxe esse fofinho que ele tava com o preço melhorzinho. Ele tava 11 reais. Aí eu trouxe dele. E eu gosto desse de folha dupla, né, gente? Gente, eu não trouxe de lá porque eu não achei as carras lá com preço muito legal. Vou dar mais uma pesquisada. Aí eu trouxe filé de frango. Eu trouxe três pacotinhos de filé de frango, ó. Aqui tem dois. Ó. Porque tava 8,90. E aqui a Naxaca pra todo lado tá 10 reais. Então aí eu trouxe três pacotinhos de filé de frango. Tava com o precinho legal. Né? E... Um pouquinho de linguiça toscana sadia que eu gosto também dela. É a única linguiça assim que eu mais gosto um pouquinho é essa toscana. E mesmo assim da sadia. Tem uma outra marca que ela é boa, mas eu esqueci o nome. Perdigão também costuma ser muito boa. Trouxe a manteiga de leite. Ó. Né? É... Trouxe uma bandeja de danone. Os meninos cada vez menos têm tomado danone aqui em casa. Não adianta. Não tem muita saída. E uma margarina, né? Pra tá fazendo bolo, essas coisinhas assim, né? Mas do jeito que quiser também. Se brinca, eles não vão gostar de manteiga e vai querer margarina. É desse jeito. É igual o caso do achocolatado. Eles preferem aquele achocolatado do que o Nescau. Então, a gente faz as vontades, né? E no último vídeo também eu mostrei minha mantegueira. Me perguntaram se era vidro. Não é vidro, tá, gente? Ela é acrílico, né? Porque senão aí ia sair bem mais cara. Aí essa aqui, né? Comentei, peguei de promoção. Paguei R$13,00 nela. Né? Eu achei que valeu a pena. Agora vamos ver se vai dar certo mesmo essa manteiga aqui, mantegueira. Se não vai virar bagunça, né? Porque você vê que fica muito bagunçado também. A gente deixa de usar. Essas comprinhas de hoje ficaram em R$370,00 e R$0,55. Eu achei que foi um precinho justo, legal. Né? Eu achei que deu pra trazer bastante coisa. Né? E... Então, assim, valeu a pena, né? A única coisa que eu não comprei agora, que tá faltando mesmo, mas é carne. E claro, né? Não vai dar pro mês todo. Mas, assim, os incrementos, né? Daqui uns dias que eu preciso comprar vai ser pouca coisa, né? Se faltar agora. É... Porque a gente também, a gente não consome tanta coisa. Então, assim, valeu a pena, né? Então, né, gente? Eu tenho mesmo que tá fazendo café cremoso, né? Aqui pra casa. Eu já comprei até os ingredientes. Aí eu já aproveito e mostro pra vocês como que é feito o café cremoso. Já tem receitinha dele aqui no canal. Mas vale a pena mostrar pra vocês novamente. Porque quando eu fiz, foi bem mais no início do canal mesmo. Então, é... Vou fazer e tá mostrando aqui pra vocês. Gente, pensa no trem bom. Fica bom demais dar conta, né? E agora que tá entrando friozinho, dia de chuva. Nossa, tomar um cafézinho cremoso com leite é tudo de bom. Nossa receitinha, a gente vai precisar de uma xícara de água quente. Bem quente mesmo. Uma xícara e meia de açúcar. Eu tô usando açúcar cristal. Pode ser refinado. Já fiz com açúcar mascavo. Não funciona muito bem. Assim, até que funciona. Porém, depois eu vejo que ele vai derretendo mais rápido, sabe? Então, assim, resumindo. Não fica legal. E um pacotinho de 50 gramas de café solúvel. Tá, gente? Tem que ser café solúvel. Não é café normal. Tá? É café solúvel. É com esse aqui que dá certo. Independente da marca, sendo solúvel é o que tá valendo. E 50 gramas. Vou colocar todos os ingredientes aqui na batedeira. E vou tá deixando bater por mais ou menos 15 minutos. Às vezes, vai chegar nos 10 minutos. A gente pensa assim, nossa, tá ótimo. A consistência já tá legal, tá bonito. Mas deixa os 15 minutos. Vai por mim. Porque depois não corre o risco de colocar no congelador e ele ficar derretendo. A gente pensa assim, nossa, tá bom. A gente pensa assim, nossa, tá bom. 12 minutos que eu tô batendo. Eu acho que eu não vou deixar chegar aos 15, por quê? Eu sempre bati 15 minutos, mas a batedeira que eu bati é aquelas tradicionais, aquelas normais, manual. É a primeira vez que eu faço na planetária. E a planetária, querendo ou não, a gente era mais rápida pra bater. Então, assim, com certeza o tempo também vai diminuir, né? Pra chegar no ponto que a gente precisa chegar. Isso, gente. Parece um sorvete, né? Mas não é. Ó. Tá vendo? Que delícia. E não cai, ó. Eu vou colocar nos potinhos. Depois é só organizar na geladeira. Acabei o café cremoso. Deu dois potes, até grande, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho do pote, ó. Tá vendo? Consistência dele, né? Pode virar de cabeça pra baixo, praticamente, que não cai. Fica super firme. Como utilizar o café cremoso? Com leite. A gente pega uma xícara de leite, a quantidade que você quiser. Aquece, né? No micro-ondas. Ou aonde... Ou no fogão, né? Aí a gente vai pegar... Aí você que escolhe, ou uma colherzinha de sobremesa, ou duas. Ó. Pega. E coloca aqui no leite. Mistura bem. Eu vou colocar uma... Como é pouquinho leite, eu vou colocar uma e mais um pouquinho. Eu gosto dele bem cremoso. Só misturar. Aí a pessoa pode usar criatividade. Colocar chocolate por cima, né? Em pó, ou colocar canela. Ou pode estar colocando chantilly, né? Pra enfeitar. Às vezes pra tirar uma fotinha no café da manhã. Então vale a criatividade. Aí mistura bem. Ó. E é só tomar. Delícia. Ainda ficou uns pedacinhos aqui pra acabar de misturar. Mas é isso, né? A gente utiliza com leite, né? Eu gosto de utilizar com leite quente. Agora é só tampar, ó. Né? Poderia ter colocado em potinhos menores. Porém, eu acho que enche demais a geladeira, né? O congelador. Aí... Eu gosto só de tampar. E é isso. Tá prontinho, ó. Dois potes. Gente, isso aqui dura, viu? Ah, qual que é a durabilidade, gente? Ah, eu acho que até uns dois meses dura de boa no congelador. Me pergunta, Aninha, como conservar esse café cremoso? Gente, eu desde que faço essa receitinha, eu conservo ele no congelador, porque foi assim que eu aprendi. Algumas já comentaram que deixa na geladeira mesmo. Eu, particularmente, gosto de deixar no congelador. Ele não congela, pode ficar tranquilas. Ele não congela e também não derrete. Gente, às vezes, com um tempinho, ele vai criando um fundinho escuro, né? Por baixo, no fundo do pote. É normal. Mas aquela consistência em cima sempre vai ter, né? Até acabar, né? Na hora que já chega no finalzinho, assim, já tá mais aquele liquidozinho. Mas ele conserva por muito tempo essa cremosidade, essa beleza toda, né? E eu acho que ele conserva, assim, no congelador até uns dois meses, né? Por aí. Aqui em casa nunca chegou isso tudo, né, gente? Porque aqui a gente, quando faz, eu e a Maria Fernanda, a gente consome bastante. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Deixe seu like, que é muito importante pra mim. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.